Você foi uma das primeiras pessoas, né, a anunciar o evangelho aqui através desses microfones, né, ou desse estúdio, enfim, né, você está aqui desde o início, né, conhece cada, digamos assim, cada momento específico, cada momento marcante desses 20 anos, né, Joelma? Pois é, eu estava ouvindo você perguntando, você tem quantos anos, quantos anos? Eu tenho, graças a Deus, para a glória de Deus, a idade da rádio. E você, Joelma, tem quantos anos aqui? Aqui na Rádio Seara? 20 anos. 20 anos. Entrou no início. Entrei bem no início. Teve nenhuma interrupção desse ínterim, não? Teve, teve, porém o vínculo não foi quebrado. Deixa eu contar para você, João, ou Luiz. Olha, foi interessante. A gente fez um curso, né, com o Davi Beckham e ele preparou algumas pessoas, como já foi falado, inclusive, na vinheta, e eu e a nossa querida Isabel Carvalho fomos as duas que ficamos. E aí, ele, o Davi, ele era muito misterioso, ele não dizia antecipadamente o que a gente ia fazer. Aí ele só disse assim, ó, você vem 7 horas da manhã. E o curso sempre era 10, né? E aí, eu ficava, mas o que é que ele vai fazer 7 horas? Aí ele disse assim, olha, você se prepara que em 30 minutos a gente vai entrar no ar. E eu lembro que a gente entrou ali para aquele quarto, eu e a Isabel, e a gente ficou numa pilha. A gente não sabia o que a gente vai fazer e agora. E aí, a gente pensava que já tinha que entrar e operar a mesa, como a gente faz hoje. Mas não era ele que ia operar e nós íamos somente falar. Só que tudo isso dava, assim, um estresse na gente, uma adrenalina. Mas deu tudo certo. A gente pagou alguns micos devido à mesa que a gente não sabia operar, nem o que falar. Aconteceu também comigo no início. Todo mundo passa por isso. Mas graças a Deus a gente foi, né, progredindo, se aprimorando. E tá aí, 20 anos para a glória de Deus, fazendo um pouquinho de cada coisa, né? Já passei aqui por vários setores. E hoje tô aqui, continuo servindo no que precisar para a glória de Deus. Que maravilha, né? Então é isso aí, cada um aí falando um pouquinho da sua entrada aqui na Rádio Seara. O Luiz perguntou se não teve um rompimento, né? Eu acabei esquecendo. Quando eu casei, eu entrei aqui, era solteira ainda, casei. A minha esposa morava em Catunda. E aí eu fui lá, obedeci a palavra e segui o marido, né? Mas eu vinha aos sábados e fazia o baú musical. E até que a gente retornou e aí eu voltei. Apenas diminuiu, né, ali a rotina de atividades. Não foi quebrado totalmente. Muito bem. E é isso.